Som, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu e a culpa da fui eu da separação Hoje morro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Estou parecendo uma dama toda de vermelho, meu amor Sabe para que é isso aqui? Esperando um pof Algum pretendente que queira ser a ferroada, ela está aqui, bela, plena e colorida Para você, meu amor, venha de copiar um para mim, meu tritão Ai, que delícia, estou lhe esperando, viu? Se você não vier, Zé Carlos, Zé Carlos, venha A sua filha que agora está aqui, linda, loura, plena, lhe esperando, meu amor Olha aqui, prontinha para você chegar e deitar na minha bela cama comigo, viu, Zé Carlos? Gostoso, maravilhoso, tesão Ai, meu Deus, filha da puta, gostoso, mundo Tchau, tchau, tchau